Aplausos Aplausos Quando começou Quando o mundo em frente se amarrou Mas de repente quando ele mudou Que pode ser o arrelior Agora nada mais que interessa Mas é sexo Que é o meu céu É de repente longe Jamais vou deixar de dançar Com vocês a nova Em criação Mostra o forte O forte desejão E se você Também me desejar Nossa vida Eu vou se atacar Agora é só O que me interessa É de repente Sete E é boa peça Ele indivíduo Não vai me deixar de gostar É um vampiro Não se me mande Tem o que fugir Tá aqui Eu nunca fui ver Mas tem Com mim Fiquei mais sexy 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 Olha quem está bem Sorte Não lembra Fiquei mais sexy Nenhum Me apaixonei Com isso as coisas que eu sei Quem é que posso ir pra mim? Má, 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 mundo má, má Má, 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 má Não se pode me achar estranho, ó Sem querer, bora mudar mais, ó Mas você não vai querer também Não dá pra sentir mais ninguém Vem, vem, vem Que demônio que eu tô pela festa Eu vou tirar tudo que me interessa Eu sou criança que não merece o amor ideal Era o maracombo começou Todo mundo parece ser um amor Mas ele fez tudo aqui e mudou Quando sempre mandou ele virou Agora nada mais me interessa Fazer certo é com a festa E ele fez tudo aqui Mas eu vou deixar de morrer Ah 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 Não dá pra gente Ah Frente e soja Teu tempo acampou Você criou o novo ser E o fim da vida eu quero Agora eu estou falando Com esses filhos vencer Voltar pra Transilvânia Wait for me, I'll help you!